Cedo ou tarde, sempre dispostos, não importa qual a tarefa Mesmo que cansados estejam, lutam pelo que acreditam São leais a todos os amigos, buscam a pureza de alma E se enfrentam nos desafios, esperançam em seu dever sempre a tempo Vem dentistas e advogados, engenheiros e professores Pesam pela arte e cultura, eles são os desbravadores O amor que nos move a caminhar, é o ideal que o Senhor sempre nos mantém Vamos viver assim, pois vemos que o Senhor governou Nós pregamos o evangelho, os doentes são visitados Nos asilos sempre oramos, ajudamos necessitados Respeitamos a natureza, relatemos ensinamentos Quando alguém está em perigo, se preciso o salvaremos Promovemos os bons costumes, com sua pátria sempre servimos Se não temos uma forada, pode crer que nós construímos O amor que nos move a caminhar, é o ideal que o Senhor sempre nos mantém Vamos viver assim, pois temos que o Senhor governou Sou um desbravador, as ordens de Jesus Marchando, vou pra cura, vou para o ar Pois sou traço, sou na cruz Sou um triunfador, sou um triunfador Seguindo o meu caminhar Com o nome, exemplo, a mensagem darei De amor e salvação Nosso levo vai sempre ajudar Nosso alvo final vai salvar Devoção matinal Minha parte cumprir Do meu corpo cuidar Consciência ouvir Sem poder me obedecer Irreverência andar Só louvar ao Senhor Que é onde Deus mandar O amor que nos move a caminhar É o ideal que o Senhor sempre nos mantém Vamos viver assim Pois temos que o Senhor governou A mensagem vai te ver A todo mundo Em minha geração Em minha geração Em minha geração Em minha geração Que é onde Deus mandar É o final que o Senhor sempre nos mantém Devemos ter que o Senhor e a treinamento É o final que o Senhor é a preso